Veio aqui uns pais de padres, e eles falaram, e teve um padre que começou a seguir as igrejas, sabe, para ver se tinha esse título do Papa. E ele começou a seguir as igrejas, na cidade em cidade de François Charnel. E nenhum lugar tem essa benção, nenhum padre veio aqui e me falou para mim. Nenhum padre tem isso aí, só o senhor. Agora vem aqui, gente, fica bobo, gente. Aquilo não é brinquedo, não, ninguém tem aquilo. E é pelo Papa. Por quê? O nome da gente estava na Itália, todos aqueles países por lá, tudo. Então, vai saber se teve algum bispo, algum padre que comunicou com o Papa, tudo direitinho, quem que a gente era, tudo direitinho. E depois, outra coisa que a gente fala, viu? O respeito e a educação que a gente tem. Isso aí é a coisa muito importante na vida da gente. Muito importante.